Quem ganhou, não precisava, já tem uma ou outra casa morando. Na sexta-feira, uma pessoa me perguntou, fala, dizia, prefeito, eu não tenho casa, e eu quero construir a minha, posso? Pode. Ela diz, mas eu não tenho nenhum terreno. E você mora onde? Eu moro na casa com minha mãe. Então, você tem casa. Se você mora na casa da sua mãe, você já tem uma casa. Pode mostrar em seu nome, mas a casa da sua mãe é sua. Como eu moro na casa da minha mãe. Mas eu tenho casa, porque a casa da minha mãe. Então, assim, nós temos que dar a primeira casa, para quem não tem nem a casa da mãe para morar. Aqui tem uma casa de Itaí. Eu fui visitar uma casa na Vila Conquista, próximo ao Pai Geral, que quando eu entrei na casa, eu olhei as estrelas. Porque as palhas já são tão antigas que nem podem ter mais. E aí eu disse, meu amor, minha família, por que você não troca as palhas dessa casa? Ela sabe qual foi a resposta? Eu quero dinheiro pelo menos para comprar o arroz para os meus filhos. Como é que eu vou comprar a palha se eu não tenho nem dinheiro para alimentá-lo? Então, assim, uma família dessa não pode deixar de ser beneficiada. Então, uns pré-quisitos. Por exemplo, uma pré-inscrição. Leve o comprovante de residência de água e de luz, porque a secretaria vai visitar. Se a sua casa for instalou, for uma casa de palha, uma casa de Itaí, estado precário, a prefeitura vai lá construir sua casa.